Quem quiser me conhecer tem que me conhecer de bermuda, entendeu? E quando eu entro no campo pra jogar, eu entro de chuteiras, entro com short, camisa suja na lama e todo mundo me abraça. Agora, na hora que tem que falar com uma rainha ou com um rei ou com fulano de tal, tem que botar gravata? Não. Era um menino do interior, sem instrução, não tinha uma inteligência formal como os testes de QI, de caril. Mas ele era, jogando futebol, parte do fenômeno dele, extremamente esperto, extremamente consciente da sua grande arma. O Garrincha não era nem malandro, nem mané. O Garrincha era uma pessoa muito pura. Ele era muito mais puro do que um malandro, do que um espertalhão ou do que um bobo. Ele não era bobo, bobo nunca foi. Eu também não era espertalhão. Nunca me lembro de ver o Garrincha tentar se aproveitar de alguma coisa, de uma situação. Se você for consultar os documentos aí do passado, você vai encontrar dois Garrinchas. O Garrincha, que é um homem gêno, um otário, na verdade, que quase que precisando ser tutelado em relação à vida real, incapaz de preencher um cheque, de saber o que é o dinheiro, enfim. E você tem o Garrincha do João Saldanha, que viajou com o Saldanha nas excursões do Botafogo, e que fugia da concentração com uma criatividade espetacular, dava dribles na delegação inteira, tinha sempre uma resposta inteligente, esperta, na ponta da língua. Sujeito ingênuo é uma coisa, sujeito bobo é outra. Dos cantores e artistas que o Garrincha apreciava em termos de música popular, você pode ficar surpreso. Ele gostava do Sinatra, gostava de João Gilberto, gostava das orquestras de Mambo, das orquestras de Tcha-Tcha-Tcha. Bobo é aquele cara, a gente não tinha nada disso, muito pelo contrário, passava um rabo de saia e ele já estava ligado ali. Ele é a fogo, rapaz. Elas mesmas procuravam também, jogavam com o nome que tinha, tinha o atal de iraci. O casamento talvez não queira dizer muita coisa, tanto que o Garrincha sustentou essa segunda casa com o Araci lá em Palo Grande, que devia ter na época 5 mil habitantes, quer dizer, ou seja, acho que havia uma grande tolerância em relação a esse tipo de coisa na época, né? Só que a vida vai assim mesmo, de repente você convive com uma pessoa e vai nascendo um filho atrás do outro, né? Ele brincava muito com a gente, quando meu filho era vivo, ele ia na rua que eu morava aqui, aí ele pegava meu filho, beijava meu filho, não largava meu filho mais, né? Ele era brincalhão, amoroso, ele quando chegava com um presente então, a gente ficava todo mundo alegre, né? Aquelas carreirinhas, aquelas criancinhas todinhas, mas era muito legal, muito carinhoso. A mãe daquela ali mesmo, chamava-se Alcina. Com ele não tinha cartilho bichado, não. Caiu na rede, já viu, era peixe. A vontade de ir, quando a gente partiu do garfutebol, ela ia morar aqui, mano. Depois já arrumou aquela Elra Soares, foi pra lá, já viu, né? Eu fui convidado pra fazer um show lá, foi eu, foram vários artistas, né? E a única que ficou sem lugar pra trocar de roupa foi eu, que não tinha o que trocar de roupa. Falei, e agora? Aí me emprestaram o quarto de uma néga, uma néga, disse assim, pode ir que eu tomo conta. Ele foi e ficou tomando conta mesmo, né? Pra ninguém entrar pra eu trocar de roupa. Aí eu voltei e ficamos conversando, que ele era sempre sozinho, né? Era mais calado. Ficamos conversando, batendo papo. Ele disse, você é muito legal. Ele disse, ah, que legal, você me acha legal. Que legal que você me acha legal. Aí ficamos batendo papo. Ele disse, se você quer ver o treino da seleção, gostaria. Mas ele se arrumou de ver pra baixo morar com ela, né? Quando terminou o treino da seleção, que não foi entrar no ano, ele me deu um beijo. Falei, oba! A relação dele, do Garrincha com a Elza, deu origem a uma série de mitos, né? Que muito cruéis contra a própria Elza. Um deles que foi a Elza Soares, que destruiu a vida do Garrincha. Isso não é verdade absolutamente. E na história, na vida real, é exatamente o contrário. Pelo seguinte, quando Garrincha e Elza se conheceram, a Elza já era a Elza Soares. Quando foi um dia que entrou em minha casa, Nilton Santos, Sandra Moreira, foi me pedir pra que eu fizesse uma campanha pra manegar um carro. Falei, pô, mas tudo coincide, né? Que eles estavam vendendo aquelas rifas, né? Comprei todas, que era o jeito, a maneira que eu tinha de pagar. Só que eu dizia que estava vendendo, porque fiquei sem graça. Comprei todas, porque na época já tinha bastante grana, que já era a Elza Soares. É bom que saibam disso, entendeu? Que não dê pedido mané pra viver, muito pelo contrário. Aí eu comprei todas as carnês, né? E com isso ele ganhou o carro. Aí ele foi me agradecer por ter ganho o carro, porque eu vendi todos os carnês. E nunca ele soube que fui eu que comprei. Ele era o ser humano lindo. Os dois se descobriram ali que tinham sido feitos um pro outro, na verdade. E a Elza segurou a barra do Garrincha durante muitos anos. Ela nunca entendeu, como as pessoas de modo geral não entendem, por que que ele bebia. Ela dizia, mas eu te dou tudo, te dou meu amor, te dou minha paixão, te dou conforto, te dou roupa lavada, casa, comida. Por que que você tem que beber? Até nas flores se encontra a diferença da sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Quando uma flor nasce, não sabe para onde vai. Assim é também o homem. O homem nasce e às vezes se envereda por caminhos que não são bons, como foi o caso do Garrincha. O Garrincha não foi bem encaminhado na vida. Todos temos um pouco de culpa por não tentarmos conhecer o homem Garrincha como ele merecia. Sabíamos do craque. O craque é esse aí que é o Garrincha. Não tem nada igual. Mas o homem estava vivendo como todos nós vivemos, nossos problemas de carne e osso. Eu senti famoso em 58, quando cheguei aqui, depois fui para a minha terra, com a grande, senti que estava famoso, porque conversando com os amigos, um deles falava. E minha casa vivia muito cheia de gente. Eu saía também para fazer compra e viajava sempre de trem e sentia, talvez, assim, vinha cansado dos treinos. E achava que o pessoal ali não estava, assim, perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de idolo. Mas, você sabe que nós não podemos fazer nada. Temos que fazer, aguentar isso tudo, porque o povo quer e para eles é bom. Mas para nós não somos, porque é meio cansativo, sabe? Também não tinha ninguém para orientar ele, né? Tinha que ter um bom camarada para orientar ele, um bom advogado, mas não tinha. Ele não ligava para nada. O que realmente abreviou a vida do Garrincha foi o álcool, porque ele já vivia bebendo desde criança. Bebeu e bebeu. Ele sempre bebeu bem. Nós, né? Durante muitos anos, a bebida não teve uma influência negativa no comportamento dele. Quer dizer, ele conseguiu dar conta de treinar, de jogar. É claro que sempre encoberto pela imprensa, protegido pelos botafoguenses da imprensa, né? Que não deixavam vazar nada. A imprensa também, de modo geral, era mais respeitadora da intimidade das pessoas. Eu me lembro que eu fui uma vez a Pau Grande e ele estava lá, pecaçando lá por um mato daqueles. E eu fiquei esperando que ele voltasse, que eu ia fazer uma entrevista com ele, para a televisão, para a TV Rio. E fiquei esperando, e ele veio. E quando ele chegou, ele que era caçado, e lá dava um passarinho chamado Garrincha. É um passarinho que em alguns lugares do Brasil é chamado de Garrincha. Existe isso, né? Talvez em Pau Grande fosse Garrincha, ou fosse Garrincha, que depois se tornou Garrincha. O fato é que quando ele foi levado para o Botafogo e começou a treinar, ia ser escalado, não entenderam direito. Chamaram de Gualixo, né? Que era o nome de um cavalo, que estava muito popular na época, ali no Jockey. Então, o Garrincha veio cheirando a bebida. Ele levava uma garrafa de cachaça para enquanto caçava ir bebendo. Eu trabalhava ali, a casa dele, era uma casa subida ali, descendo. Aí quando eu largava da folga, daqui a pouco ele chegava na porta, aí eu mostrava lá o litro. Vem pra cá, que tem linguiça frita aqui. Aí eu entrava na esquina assim, deixava o matéria em casa e ia pra lá. Só saia de lá, às vezes, nove, dez horas da noite, bem esculhambado. Eles gostavam de beber mesmo. Agora, ele dá fogo, hein? Ele não empurrava assim à toa, não, hein? Não, não. Ele não empurrava assim à toa, não.